E aí galera, aqui é o Abyssinho, estou aqui em mais um episódio de divulgação de server Eu estou no enderkits.tcadmin.com.br Ele é um server kit pvp, trade pvp, muito louco, tem vários sistemas malucos de você tretar aqui Eu estou falando aqui com o Batcholos, fala aí Batcholos Fala galera, beleza com o Batcholos? Tem até formulário para você virar trail aqui, mano, tem as mensagens Eu estou na parte de baixo do spawn, deixa eu ver quem é que está aqui Vamos ver, esse aqui é o admins, aqui são os admins na verdade Ali são os trails, aqui são os mods E aí é o que? Mod mais? Mod mais, como assim mano? O cara tem mais direito que mod e não tem dono, cadê o dono? O dono está aqui, cadê? O dono é o dono aqui É o dono aqui, tem pastinho O cara tem que torcer meu cover aqui, mas não conseguiu, colocou o boné É igualzinho, só que ele deve dar 1.7 Torceu eu dar 1.8 Colocou o boné na cabeça Vamos aqui vai Opa, calma e relaxa Aê, me subiu rapazinho Vamos lá, aqui são os kits Como você pode ver, eu tenho todos os kits Que eu consegui tag youtuber aqui E a próxima página não tem, você tem a primeirinha ali Aqui é o warp Peraí, roubri o baú Warps, vamos para FPS, macholos É, quando eu conseguir sair de baixo Ah, você pode ir direto, pô O server tem O server tem eu, macholos e mais um É o server de divulgação mesmo Peraí, ele tem ideia Sobe aqui Deixa eu voltar para o spawn Barra Suicide Pô, tem que dar o suicide para sair daqui, mano Que bullying Queria sair normalzão, pá Vamos para a main Vamos para a main, macholos A main é igual a A FPS, só que Não entendi Eu não posso Eu dei barra main Aí deu 3 segundos Eu mexi o mouse O telefone foi cancelado Relaxa, não pode mexer em nada, mano Tem que esperar, relaxa Os itens que eu tava, se miram Lava Challenge Ele tá em manutenção E aqui é o Void Challenger Ó Esse aqui eu nunca Sabe o que é Void Challenger? Ah, se você pôr no Void Fica Tomando sopa? Sim Que bullying, mano E por onde eu vou subir aqui? Aqui Aqui É uma espada, mas não tem PVP É uma espada de brinques, né Igual o outro lá Só tiras ou negócio Já era Tem várias plaquinhas aqui, ó Recraft obtido Tá vendo? Recraft O que que é isso aí? Começar Vamos começar 3, 2, 1 Ah, ele te joga Sim Eu acho melhor aqui treinado Que lá no outro, pô Ah, morreu E como sempre aparece Eu me matei Mas eu não me mato Você se matou, Matiu Vou largar a mão do seu besta Você larga a mão do seu besta Aqui, ó Ah, não Void é o último ali Ou tem isso aqui? Não Isso aqui é só o votar da vida Eventos, galera Aqui é RDM E aqui o MDR São os dois eventinhos Quando eu estiver ativado O DM vai avisar O último aqui é a loja Que não está disponível ainda Na verdade está, sim Só que demorou pra abrir aqui Abriu Comprar kits Já se pode comprar Ó, Kangarowski Grappler Ahn Isso aqui é o meu saldo Gradiador E o Stomper Você vai comprar O próprio dinheiro Do formação dos caras E aqui é o sistema Aqui é a lojinha do server Boycraftzinho Pra você comprar seu VIP Então, vamos lá Vou tentar o Grappler agora Vamos lá, Matiu Chega aqui Tem que testar Ah, entrou mais um cara Entrou o Brisa Na Brisa, na Noia Vem aqui Cadê você? Eu estou pegando o kit aqui O cara me batendo aqui, Matiu Você deixa? O que eu posso fazer, cara? Estou tentando pescar o mesmo Eu estou usando errado Esse negócio, né? Você joga a mão Você besta Mata ele, Matiu Não, você tem que jogar nele, porra Eu não entendi Você joga Eita Eita, porra Era pra me testar Não sei pra ver O que é esse kit, Matiu Você joga Você fica com o direito Você vai Pra cima do cara Se você parar de bater em mim Peraí Você faz assim Aí você puxa, tá? Você faz assim É, você faz Peraí, deixa eu ver Aí se eu fazer Jogar no C E bater E você cair Nós morre, porra Deu errado Estou vivo ainda Acho que você foi Sozinho Eu fui, mas não morri Não dá dano de queda aqui? Só se eu for me pendurar aí Calma aí, deixa eu subir Não, tomei dano de queda Ó, com o direito eu vou pro C Tutorial agora Se não, eu tô mexendo no kit Você joga no ca... Ah, você jogou em mim Eu não posso jogar no C mais Lógico Você é uma pessoa muito mal Pula agora e tenta Aí, você conseguiu Morri Você morreu? Morri Eu não morri porque meu grab tá lá em cima Aí tá grudado Ah, muito bullying que eu ia pensar Eu tô que nem um bonecão no posto aqui Pra lá e pra cá agora Se eu soltar essa porra Eu vou morrer Vem aqui pra você ver Vem pra cá Tô tentando Mas não quero Tô querendo me matar, mano Você tá vendo meu corpo aí? Parece um bonecão Olha lá Eu não caio, ó É só ficar caindo com o direito, ó Mentira, eu vou cair na água ali Tô virando aquela água lá Cara, eu voltei aqui pra cima Eu acho que alguém te pescou É, não, eu morri Ah, então não é Qual que é o outro kit? O da vara O Fisherman O Fisherman é o que não usou da outra vez, né? O Fisherman é o que eu tô usando aqui Que eu tava te puxando Eu tô usando o Grappler Eita Gostou esse seu irmão Eu quero saber qual que é aquele kit que você joga E substitui a pessoa Cadê você? Você tava aqui em cima, viado? Tá, eu, caramba Eu me suicidei com carinha aqui Então, o kit que é pra fazer isso é o Grappler Não, o Fisherman O Fisherman é ele puxa a pessoa Então, eu quero que você, tipo O que você joga, a vara e substitui Aí você pula no Void e substitui o cara pra você, entendeu? Tem, tem um, porque eu não sei qual ele é É o da bolinha de neve, não é? Deixa eu tentar aqui Caraca Boa, você tá quicando duas vezes É o cara aí, o cara aí, o cara aí, o cara aí Me ajuda aí pra você Não sei o que você fez, você sumiu, pô Você puxou ele? Eu fiz Eu joguei em você Aí te puxei pra minha frente Na hora que o carinha apareceu Eu joguei nele e acertei Só que ele me derrubou Aí da hora que eu tava querendo eu puxando também Vamos ver se eu consigo acertar aqui A de mim tá um, o cara de mim ali, eu tô logo Tá vendo o cara ali embaixo correndo traição aí Traição aí Traição aí Eu tô falando, o cara subiu aqui Caralho, mano, me derrubaram de lá, nem sei como Me derrubaram de longe Me derrubaram de longe Eu tô com o carinha da flechinha Eu me encanto aqui Slender Não sei o que que é isso Cadê, pra que lado você tá? Ah, você tá na da torre ali, né? Não, isso aqui é outra torre Nossa, eu sei Ai, já é Vem aqui, deixa eu ver Vem aqui, macho Vem aqui, vem aqui Que que é isso aqui? Não, viado, peraí Que que é isso aqui? Que que faz isso aqui? Eu tô cego Tô cego Tô cego? Sim, eu tô cego Quanto tempo? Quanto tempo? Hum, uns 3 segundos Não, não me bote Não me bote Ah, viado, você me puxou pra lava Seu pai tolo Eu tô salvando sua vida ali Você me puxa pra lava Deixando os caras cegos aqui embaixo Jogando na lava É da hora fazer isso Ah, maledita Aproveitou da minha nobreza Tá, adeus pra galera aí, macho Adeus, galerinha Até mais Valeu, galera Se gostou, se gostou Se gostou, se gostou 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 A meia de meia tem server Se meia plugin 3 e meia da tarde Eu acerto E falou, galera Se gostou